Fala galera, beleza? Aqui é o Anderson. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou no começo do vídeo pra falar que isso não foi o que fiz. Foi um canal gringo, só que eu não tô querendo copiar o projeto. Tá aí no vídeo, no nome do vídeo, que foi criado pelo canal aí. Então, não me xinguem dizendo Ah Anderson, mas esse trabalho eu não aceito porque você pegou. É porque esse projeto ficou muito bom e tem esses lances aí novos. Então, é isso. Fiquem com o vídeo. Tchau. 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 E se é o DJ do baile, caralho só lançar traba Então joga, vai safada E se é o DJ do baile, caralho só lançar graba Lá no capão redondo, joga mais safada Joga, 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 rapaziada Down below, me andam cumprindo all night I was sleeping on the floor Pointed by the funky, I don't see that it down, no Yeah, it's gone É a nova geração, é esse homem aí, ó É, ele encostou e endureceu e a novinha ficou louca Quando vi o tamanho, vem de boa, vem de boa, vem de boa Dá dezessete na Marconi, joga vai safada Lá no capão redondo, joga vai safada Joga, 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 vai safada Joga, 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 joga Na rapaziada Esse é o Didi do baile, caralho, só lança as bravas Então joga, vai safada Na rapaziada, então joga, vai safada Na rapaziada, então joga, joga, joga na minha cara Lá no cabão redondo, joga, vai safada Joga, 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 joga Na rapaziada Down below Me and I'm coming for a night I was sleeping on the floor All you did about the 4G, I hope he got it down A nova de nação, é esse homem aí, oh E que tal outro lugar, na sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar, com uma dose de alegria E você completando meu dia Vai ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu meio de controlado, meu descarranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vem ter a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu meio de controlado, meu descarranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo E que tal outro lugar, pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe, tristeza vai se matar Com a dose de alegria, eu vou ser completando meu dia Quem será minha semana, fim de semana, meu feriado Vermelho contra o lado, meu desfarranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Quem será minha semana, fim de semana, meu feriado Vermelho contra o lado, meu desfarranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo